Carlos dos Santos, o Corinthians deu a saída, vamos pro jogo Edelvan, de primeira pro Celso Luiz Carlos, demorou pra virar Osmarzinho, brigou com o Dida, conseguiu pegar Mas a bola pra fora é só tiro de meta Se manda pro campo de ataque, Dida Jorginho tava pedindo no meio, devolveu, boa tabela, olha a chance do Dida Quis encostar apenas pro Edmar que se enfiava pela marca de pênalti E não deu certo Osmarzinho com muita disposição, sai em alta velocidade lá pela direita Conseguiu cruzar, Valdir Pérez Pega bem o goleiro Numa jogada boa do Osmarzinho Defesa do Corinthians aberta Edson não cortou Edelvan Parou, arrumou pro Glauco, bateu forte É só tiro de meta Numa bonita e rápida jogada do time do Santos E tá aí o Corinthians no contra-golpe Com João Paulo Saiu o cruzamento, Everton, antes dele Rodolfo Rodrigues Devolveu pro Celso Boa bola enfiada para Edelvan A marcação está Luiz Cláudio e a falta do jogador do Corinthians Vai partir Ijuí, apenas ergueu o Luiz Carlos impedido Vai sozinho o Glauco Deixou com Ijuí Luiz Carlos Boa bola pro Celso Bateu de esquerda, mas bateu errado Foi com muita sede ao pote O Celso Num lance incrível Perte o Santos aí Uma grande chance E o final do primeiro tempo No Pacaembu Vamos pro segundo tempo Santos zero, Corinthians zero Celso Devolveu bem pro Ijuí Procurou e achou Luiz Carlos Partiu, bateu Valdir Pérez Vai forçar o Corinthians Miro, Miro Com muita força Mas o João Paulo foi E ainda deu pra ele Saiu o cruzamento perigoso Não cortou Rodolfo Rodrigues E o Edson Que se enfiou lá dentro da grande área Também não conseguiu pegar Edmar Tocou bem pro Dicão A chance é boa Não tava impedido não Rolou apenas João Paulo chegou Rodolfo não deixou que ele finalizasse Encostou Marquinhos Devolveu o mal Ijuí Ainda ele bateu Bateu errado Józinho Defesa aberta Demorou muito pra lançar o Edmar Só o Davi na marcação Ainda o Edmar Rodolfo Sai na coragem O goleiro do Santos Que agora desce a grande área E a torcida do Peixe gosta E o final de jogo No Pacaembu Corinthians Zero Santos Zero